O Ministério da Cultura lança programa de capacitação em projetos culturais. Agentes culturais das esferas pública e privada vão ser qualificados para atuar no setor. A repórter Cleide Lopes tem as informações. Capacitar agentes culturais de forma continuada, tanto no setor público como privado, é o que prevê o programa de capacitação em projetos culturais do Ministério da Cultura. Sobre isso nós vamos conversar com o secretário interino, Eduardo Marlarim. É secretário, de que forma que vai dar essa capacitação, quando e quantas pessoas serão capacitadas? Olha, nós estamos com um horizonte de capacitação de 2.640 pessoas, é o total das turmas previstas. Todos os estados da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, num total de 36 cidades. Qual que é a maior demanda na capacitação? A maior demanda é formar gestores e produtores culturais para apresentarem projetos corretamente, sob os ditames da lei e sob as formas de estruturação de um projeto cultural. Os agentes culturais do eixo Rio-São Paulo, eles são mais preparados e por isso eles têm a maior vantagem na apresentação de projetos? Não. Por estarem num mercado, num contexto brasileiro mais desenvolvido, eles agregam mais experiência. Experiência. Não necessária. A palavra-chave é experiência. Essa capacitação, ela vai investir quanto nessa capacitação? O primeiro projeto está em torno de 5 milhões de reais, que vai se estender até o ano de 2011. E como que as pessoas podem se inscrever nessa capacitação? Pelo site do Ministério tem o link específico para as inscrições dessa capacitação, desse programa. E qual que é esse link? É o www.cultura.gov.br Muito obrigada pela sua entrevista. Voltamos ao estúdio.